É muita emoção a gente abrir a segunda unidade da escola, ainda mais na capital. Então o coração tá transbordando, a nossa alma tá vibrando, toda a nossa trilha, todo o nosso grupo tá muito emocionado e muito feliz. A escola ficou linda demais. E a gente entra aqui, cada detalhe, cada cantinho foi pensado com muito carinho, com muito amor. Então a gente quer que as pessoas sintam a nossa essência, que as pessoas sintam tudo que a gente tá projetando pra elas viver. Não só esse ano, mas também com o futuro que o grupo está traçando. O primeiro desafio foi o tempo, né? Que a gente tinha um tempo super curto pra pensar na escola modelo. Foi um grande desafio fazer esse trabalho. E desde o início a gente pensou em fazer ambientes instagramáveis, que acho que a gente conseguiu super aqui. Porque era pras pessoas estarem vivendo uma experiência. Não precisa ter o nome Gross, mas que a pessoa tire foto e lembre da escola. A escola que tem o holográfico. Ah, Gross! Então a gente fica muito orgulhoso, assim, com o empenho de todo mundo. O grupo Gross é um conjunto de mentes, de artistas que querem levar a dança muito além. Então a gente quer que as pessoas venham aqui e se inspirem aqui. Que elas sintam essa força do grupo Gross. Que elas sintam arte, que elas sintam paixão, que elas sintam conexão, que elas sintam união. Que elas se sintam numa comunidade. E agora o grupo Gross se transformou numa rede de franquias. E essa escola conceito já começa a dar seus primeiros frutos. A gente fez todo o processo de estruturação. Estão prontos, então, pra ir pro mercado, pra expandir através de redes de franquias. O grupo todo tem uma capacidade enorme de crescer. E realmente se expandir pra todo o Brasil. A Grace, né, na figura dela como empresária, como empreendedora, ela tem mega potencial. Todo esse conceito da marca e tudo mais, só vem a contemplar tudo isso que ela busca, né, como propósito. E tá fazendo tão bem há tanto tempo. Teremos agora a nossa primeira unidade franquia do grupo Gross. A gente teve uma conexão muito grande com a Grace e ela conosco. E tá sendo uma grande expectativa. O frio na barriga, né, Carol? O coração hoje tá batendo forte porque a dança é a nossa grande paixão. Então agora a gente tá realmente concretizando um sonho que a gente sonhou junto. E louco pra tá mais presente ainda, mais unido a esse grupo. Integrando a tribo, né? Isso aí. A tribo que mais ama a dança. Hoje foi um dia muito especial de se ver todos na nossa casa, que foi feita com muito amor e muito carinho. A gente quer que as pessoas vibrem aqui dentro. E toda a nossa tribo está extremamente feliz com o resultado que ficou nessa escola conceito. A gente tem um ano de muita dança, de muita paixão e de muita vibração. A gente tem um ano de muita dança.